Olá, este é o Momento Papo de Mãe. A gente fala muito sobre a relação entre pais, alunos e escolas. E há toda uma discussão em torno do papel social das instituições de ensino. Ele deve ir além do conteúdo. É preciso fazer com que o estudante aprenda a pensar, a refletir, a ter senso crítico. Para este papo, convidamos o sociólogo Paulo Silvino e a Ana Leite, que tem três filhos. A Gabriela, de 17 anos, e os gêmeos Helena e Ricardo, de 15. Ana, na sua opinião, como deve ser a escola ideal? Nossa, acho que a escola ideal deve ser aquela que consegue dar ferramenta para um aluno se formar, ser um cidadão, ser uma pessoa individualizada, com capacidade de pensar, com capacidade de emitir suas opiniões e feliz. E, assim, coerente com as coisas que ele pensa. Ele tem que ganhar essas ferramentas da escola, acho que isso é o principal papel. E a escola, Paulo, ao longo dos anos, sofreu uma transformação. Aí a gente pode dizer que, ao longo dos anos, ela deixou de ser só o lugar para ensinar o conteúdo, mas foi se transformando para ser um lugar que ensina a pensar também, ou sempre esse foi o objetivo. Como que a gente pode analisar a escola historicamente? Historicamente, nem sempre a escola foi um lugar para, de fato, pensar. Ou foi um lugar para se pensar conforme o interesse de um grupo, ou do Estado, ou da própria igreja. A gente foi puxar historicamente qual é a ideia que a gente tem de estudo laico, quer dizer, é um distanciamento desse pensamento religioso, mas que não quer dizer que necessariamente fosse mais esclarecido. Pegando carona no que vocês colocaram aqui, eu acho que é isso. Quer dizer, a escola tem que, de fato, fomentar com uma discussão ampla para que o aluno ou a aluna tenha condições de, a partir dessa discussão, tomar a sua posição. Tomar a posição pressupõe ter, sim, uma posição política, a partir do contato com as várias correntes, com os vários pensamentos, e que esta pessoa, a partir, portanto, dessa interpretação que ela fez, tenha a sua posição enquanto cidadão. Até porque o aluno, ele precisa se transformar num cidadão consciente, consciente dos seus direitos, dos seus deveres, e passar também a se preocupar na sociedade que ele vive, no país que ele vive. Quais exemplos da escola dos seus filhos que você vê essa transformação que a escola propõe? Olha, eu acho que eles têm, na escola especificamente dos meus filhos, eles têm muito trabalho fora da escola. Então, desde trabalhos de voluntariado em algumas instituições, não necessariamente sociais, mas de tudo quanto é jeito, é o trabalho de você se dar para o outro. E também de viagens pelo Brasil. Então, eles conseguem ter contato, muito contato com realidades que são completamente diferentes das deles. Então, assim, eles conseguem desenvolver um olhar, acho que, mais sensível para muita coisa que eles não teriam se fosse uma escola tradicional de só formação, assim, um conteúdo mais tradicional. Eles acabam saindo dessa bolha e não se preocupando só com eles, mas com o comum, com o bem-estar da sociedade mesmo, o bem-estar geral. E aí vem o papel que a escola tem. Como é que eu consigo entender qual é o bem-estar geral, o que a sociedade precisa e o meu lugar nela? Portanto, a escola é o momento em que a gente tem esse contato com esse conteúdo, evidentemente. Aí é preciso dizer, quando a gente fala contato com esse conteúdo, é entender as mais diferentes correntes que existem. Ou seja, eu não vou me tornar um judeu porque estudei o judaísmo. Eu não vou me tornar um cristão porque estudei o cristianismo. Nem porque li Marx, um marxista. Mas é importante que você leia Marx. Ou até por estudar, você pode se tornar outra coisa. Evidente, porque você discorda, mas em um primeiro momento teve de se apropriar. Eu acho que essa é uma grande confusão que a gente vive hoje. Existem movimentos contra essa ideia de que os alunos precisam ter contato com essas outras correntes e que contribuem negativamente para o que você falou, Roberta. Quer dizer, como é que as pessoas olham para o mundo se não tem essa lupa para olhar para o mundo? Entendi. Agora, aqui no Brasil a gente tem muitas realidades, escolas com muitas realidades diferentes. E tem a escola pública e tem a escola particular e cada uma com os seus princípios. Como é que a gente analisa essa realidade no Brasil com tanta diferença de uma escola para a outra? Essas diferenças, evidentemente, se dão pelo simples fato de que a escola privada consegue hoje ter uma qualidade infinitamente superior do que a escola pública. Quer dizer, e não é uma coisa de hoje. Quer dizer, infelizmente é como historicamente o Estado brasileiro viu e vê a educação. Portanto, quer dizer, a gente percebe como que, lamentavelmente, aqueles que têm uma educação melhor vão, pegando de novo a metáfora aqui da lupa, ter uma lupa um pouco mais apurada para poder olhar essa realidade social. O fato é que se a gente tem algumas classes sociais com uma visão mais estreita sobre a importância dessa lupa, quer dizer, aqueles que não têm acesso à educação porque são mais pobres não têm acesso à lupa e os mais ricos porque, por alguma outra visão, não querem que a lupa chegue ao olhar de cada filho. Difícil. Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre a escola sem partido, que causa aí bastante polêmica, tá bom? Agora a gente tem um intervalo, mas o Momento Papo de Mãe volta já. O Momento Papo de Mãe está de volta e o tema é o papel social da escola. Ana, a gente falou bastante sobre a escola como um todo e, na sua opinião, como mãe, qual a importância do professor? Então, eu ia falar justamente isso, porque eu acho que, falando um pouquinho sobre a escola pública e a escola privada, eu acho que, independentemente de qual é a origem de uma boa escola, vem de um bom professor. E é uma figura que eu acho que hoje é muito pouco valorizada em qualquer uma das escolas que a gente analise, né? Então, se o professor, ele está muito capacitado, ele está muito habilitado, ele consegue fazer uma turma muito questionadora, ele consegue fazer uma turma que tenha vontade de aprender, que tenha interesse por qualquer corrente, não importa. E eu acho que aí você perde um pouco aquele medo de um tema ou outro ser prejudicial ou ser benéfico. Precisa ser uma relação de respeito, né? Plenamente. Há uma preocupação, acredito eu, de alguns pais sobre o que tem sido chamado, a meu ver, equivocadamente, de doutrinação ideológica dos professores em relação aos alunos. É evidente que os professores que, se porventura, algum faça ou faz isso, está equivocado. Agora, o fato é, não nos enganemos, a educação, de modo geral, tem uma posição ideológica. Quando eu digo que o meu filho precisa ter uma formação para compreender a sociedade, já tomei uma posição ideológica, ou seja, de que eu tenho de compreender uma sociedade. E aí ele vai ter o senso crítico para escolher, né? Exatamente. Para ter a opinião dele. Ou até para discordar do professor. Sim, então, justamente. Então, Paulo, o que eu penso é que o professor, além de ser respeitado, ele precisa ter a liberdade... E a legitimidade, né? Para ele ensinar, para ele poder ensinar da forma que ele acredita que seja correta. Perfeito, perfeito. Eu acho que, ou seja, o professor, ele é o mediador fundamental do acesso entre o conhecimento e o aluno. Ele vai intermediar isso, quer dizer, é claro que a gente precisa pensar como essa intermediação tem sido feita, mas, ou seja, o papel dele tem que ser absolutamente respeitado. Não, porque, por exemplo, você, na escola, você tem que falar sobre política, sobre religião, sobre história. A gente não está falando de política partidária, mas está falando de política. Tem que conversar sobre política, né? Não, acho que até dentro disso a gente pode entrar nessa discussão do que é a escola sem partido, porque eu ouço nas escolas muita discussão em torno disso e a gente vê que as pessoas, primeiro, não entenderam o que é essa proposta e, segundo, se confundem com o que ela pode provocar até de ruim na escola, né? Ela é ameaçadora dessa liberdade de expressão, não é? Qual a sua opinião? Porque, então, eu acho que é o desconhecimento total do que é e eu acho que, assim, a escola sem partido é um projeto que eu, Ana, acho muito ameaçador para qualquer escola, porque eu não acredito em pessoas totalmente neutras. É uma asepsia de pensamento, eu não acho que existe. Então, acho que é muito bacana você apresentar todas as correntes, quaisquer que sejam. Normalmente, o professor vai acabar atendendo para uma ou para outra e ele pode, esse aluno pode trazer para casa a opinião de um professor, ser totalmente discordante da opinião dos pais, mas nem por isso faltar com respeito, faltar com a educação, o enfrentamento, né? E a gente vê dentro de uma mesma escola, com mesmos professores, estudantes com opiniões diferentes, né? Claro, claro. Eu acho que a Ana toca no ponto importante, quer dizer, a crença, a utopia de que a neutralidade existe já mostra que essa pessoa não tem criticidade nenhuma, quer dizer, porque não há essa neutralidade. Agora, evidente, as pessoas podem ter posição, mas precisam assumi-las. Quando eu digo que não quero que se discuta na escola, eu estou tendo uma posição travestida de uma neutralidade, mas não é neutro, é uma posição também. Paulo, explica para a gente o que é essa proposta da escola sem partido e por que ela é ameaçadora, como diz a Ana. Grosso modo, essa proposta parte da ideia de que é preciso fixar em todas as escolas um cartaz com alguns pontos que já estão assegurados pela Constituição, pelas leis, etc., de que os professores precisam apenas passar o conteúdo que é, ou seja, da sua disciplina. Mas o fato é que o modo como a interpretação dessa lei é colocada nos sugere uma censura, nos sugere a limitação do papel do professor como um provocador desse senso crítico. E este é o mal, quer dizer, é evidente, ninguém, pelo menos acho que entre as pessoas que a gente conhece que são contra essa ideia, não é contra o professor ensinar corretamente, é contra o que há de censura, o que há de obscuro nessa proposta. E a gente vê que, só para concluir, a gente vê que as escolas são contra, os educadores são contra, e essa lei, quer dizer, nem é uma lei ainda, não foi aprovada, é só uma ideia. É um projeto de lei, mas em alguns municípios paulistas isso já foi aprovado e tem sido discutido. E é um contrasenso de tudo que a gente está falando aqui. A gente está falando da importância do papel social, da função social da escola, de formar cidadãos conscientes, críticos, e a gente vai tirar isso, vai tirar essa formação crítica dos alunos? Eu acho isso quase danoso, porque você priva aquele jovem de ter contato justamente com coisas que são contraditórias. Então, às vezes, os pais deles pensam de um jeito, o professor pensa de outro, que bom, eu vou criar o meu jeito de pensar, então. E também, a gente tem que deixar claro que o oposto do que se chama escola sem partido não é uma escola com um partido que vá defender um partido. Aliás, eu acho que a maioria das escolas já se coloca dessa forma, muito antes desse projeto existir, nenhuma escola teve nunca a vontade ou a intenção de doutrinar ninguém. Justamente, não é uma igreja, é uma escola. Você não vai colocar ali uma corrente só. Nesse sentido, qual é o limite até onde os pais podem ir, quando os pais não concordam com o que a escola pensa, por exemplo? Tem só uma observação, Mariana, que eu queria fazer, que é a seguinte. Aqueles que acham que ao defender essa proposta estão defendendo a democracia, deviam lembrar que nos momentos onde a gente não teve democracia, regimes fascistas, a ditadura, etc., exatamente onde teve censura, exatamente onde teve policiamento, exatamente quando os professores tinham que tomar cuidado para aquilo que ia falar, para não ser entendido como alguém, ou seja, contra o Estado, contra o próprio regime. Acho importante a gente tomar esse cuidado. Isso que a Mariana perguntou, desses pais que não estão satisfeitos, que acham que a escola está doutrinando, o que fazer? Penso que os pais precisam participar da educação dos filhos, evidentemente. Portanto, é conhecendo a escola, buscar meios de dialogar com esse professor, entender o que de fato está sendo ensinado. Agora, veja, não é porque pego a prova de um filho e vejo que ele está lendo Marx, que isso significa necessariamente que o meu filho está sendo doutrinado para se tornar um marxista. Há um fosso entre conhecer as ideias de Marx e se tornar um marxista. Ai, sem dúvida, horas de conversa que renderiam. Infelizmente, terminou nosso tempo. Eu tenho que agradecer a vocês por terem vindo. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Por ter dividido com a gente suas opiniões. Obrigada ao Paulo também. Obrigado, agradeço. E, Paulo, até para quem quiser estudar mais esse assunto, você tem um site para deixar? Sim, seria interessante as pessoas conhecerem a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É no www.fespsp.org.br. Obrigada. Obrigado. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Você também pode assistir ao programa pelo aplicativo Cultura Digital no seu celular. Até a próxima. Até, tchau.